Abertura O que está recebendo de presente o time do Flamengo na noite de hoje não está no gibi. Andréas Pereira, festejado pela galera lá no banco, batizado o Andréas Pereira, 4 a 0. Já vai a 106. O resultado elástico do Flamengo de comparar o time do Jesus com o time do Renato. Mas são formações agressivas de equipes que têm essa característica de não desistir do gol, de não abrir mão do gol. É 4 a 0 como visitante na Copa do Brasil e é 4 a 0 como visitante no Brasileiro. No Flamengo sobre o Santos como visitante. A primeira delas, aquele 5 a 0, fase de grupos da Libertadores lá em 84. O jogo foi disputado no Morumbi. O momento é muito, é muito tranquilo e agora com essa parada. Tudo por conta das datas FIFA. Andréas na bola fechada. Foi um, não foram dois. Foram logo três gols de Gabigol. E o Andréas Pereira já sentindo, já experimentando essa sensação. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma